Não tem nada pra fazer Ai que soro Deixa eu abrir o vinho Poxa, tem alguém me ligando Caramba É ele Vou demorar mais um pouquinho Tem que se fazer de difícil né Agora tá bom, acho que já deu Alô Oi, tudo bem? Lembro, claro Ah não, eu tava Resolvendo algumas coisas aqui em casa Tô cheio de trabalho pra fazer Tava fazendo aqui algumas pesquisas E você? Ah, não tava fazendo nada? Entendi Se eu quero sair hoje Poxa, eu tô lotada de Tarefa pra fazer de casa Sabe? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui Só um minuto Oi, então Pra onde você tá querendo ir? Entendi Se não for demorar muito A gente pode ir sim, tá bom? Tá ok então A gente vai se falando Beijo, tchau Gente, preciso me arrumar Acho que eu vou olhar o vídeo do canal da Gi E aí ela vai me ajudar Tchau 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 Bom, meus amores Eu vou começar a maquiagem de uma forma bem rápida Eu não vou narrar esse vídeo, tá bom? Então eu vou ficar falando durante o vídeo Mas vai ser uma coisa bem rápida pra não ficar um vídeo longo Olha essa espinha horrível que apareceu e ficou essa mancha agora no meu nariz Mas vamos tentar ficar bonita mesmo assim e esconder isso daqui do crush, não é mesmo? Não tem muita intimidade com a pessoa e essa pessoa te chama pra sair Geralmente você não sabe pra onde vai Você deixa pra essa pessoa escolher No nosso caso que é mulher Pro homem escolher o lugar, né? Então eles são um pouquinho lerdo pra isso Às vezes alguns falam, outros não falam Então você tem que tentar adivinhar qual maquiagem, qual roupa vai se encaixar no ambiente que vocês vão Pra não errar na maquiagem Eu sempre aposto uma maquiagem mais neutra Só que também dê pra ver que você se maquiou Então eu vou passar a base Eu vou usar essa base aqui da Tracta É a moda 05, o nome dessa base É alta cobertura Eu pegava o pincel e vocês já sabem como que a gente faz a aplicação Então a gente espalha aqui no pincel Então a gente vai espalhar por toda a pele Essa base e a base que vocês tiverem aí em casa E eu já volto pra mostrar ela finalizada Pronto, base aplicada A gente sempre desce um pouquinho aqui pro pescoço E agora eu vou pegar o corretivo da Ruby Rose, esse Naked Skin A minha cor é L15 E vou aplicar aqui abaixo dos olhos Em formato de triângulo Pra dar aquela iluminadinha aqui nesse lugar E também pra corrigir aqui alguns errinos Só que o corretivo ainda aqui do lado da onde tá a espinha Aqui no centro do nariz Aqui também Nessa zona até aqui do rosto a gente passa É bom vocês usarem outro pincel Mas como eu tô pobre de pincel limpo aqui Eu vou usar esse que eu usei pra base mesmo A gente vai dar batidinha Vocês podem ver que aqui já deu uma iluminadinha Onde eu passei o corretivo Então Além de corrigir Ele tem essa função também Você tem aquele rosto mais Natural Assim como um brilho natural E não ficar tão opaco Depois de passar a base e o corretivo Vocês selam ele com pó Eu vou usar esse pó aqui da Ruby Rose Tá bem velhinho Eu não sei nem dizer pra vocês qual é a cor desse pó A gente vai dando uma selada na pele Com pó Dando batidinhas também Pra não perder o efeito do corretivo Agora a gente vai pro contorno e pro blush Eu vou usar essa paleta aqui da Louise Ancy Que eu já falei pra vocês E aqui como a gente é né É real minha filha Quebrei o negócio aqui tá bom Então vou passar assim mesmo A gente suga essa parte Pra saber direitinho onde a gente tem que contornar Coloca um pouquinho aqui em cima Sempre é bom passar aqui em cima né Agora a gente espalha Eu gosto sempre de passar um pouquinho aqui com o que sobra Embaixo do queixo pra dar disfarçada né Porque meu queixo tem essa papadinha aqui embaixo A gente pega o blush Vou usar esse rosinha mesmo que quase não aparece Vou aplicar aqui Passando o rosto Vamos para o iluminador Vou usar esse iluminador também dessa paleta A gente passa aqui no ossinho A gente passa aqui no ossinho O nariz eu gosto de passar o dedo mesmo Para a pálpebra eu vou usar esse fixador da Belle Angel Pra fixar mais a nossa sombra E eu vou passar com o dedo mesmo Porque eu sou dessas Vou usar essa paleta aqui da Belle Angel E eu sempre gosto de Quando eu quero fazer uma maquiagem mais básica Pegar um tom clarinho e Misturar com um tom mais escuro Então eu vou pegar esse tom aqui É meio que um bege Vou passar Aqui na minha pálpebra Já apliquei na pálpebra do olho Essa sombra É bem clarinha mesmo E agora eu vou pegar esse marrom aqui Que é o mais clarinho da paleta É o mais clarinho E vou dar uma estradinha aqui Pra ter um outro tom de cor Ó Fazer a mesma coisa do outro lado E depois a gente esfuma Vou pegar esse tom aqui clarinho branco E dar uma iluminadinha aqui embaixo da sobrancelha Aqui no ponto alto da sobrancelha E Agora vamos dar uma escurecidinha nela Eu faço a correção da sobrancelha Eu costumo usar essa paleta aqui da Ruby Rose Que é muito boa por sinal, tá? Eu amei de verdade esse quarteto pra sobrancelha Só que eu uso só pra escurecer mesmo Quarteto, né? Que é a cor da minha sobrancelha E aí eu vou passando aqui Pra fazer a escurecida Olha a diferença que já dá Não gosto de exagerar muito Pra não ficar tipo muito, muito artificial E parecer que não é minha sobrancelha Porque graças a Deus Essa espelha aqui são meu Vamos para o delineado E o batom E depois a gente finaliza nossa maquiagem com rímel Vou usar esse delineador aqui Que eu achei na bijuteria E confesso que eu comprei só por causa da abalagem, tá bom? É importada Não sei falar Agora eu vou usar aqui o espelho pra fazer o delineado E vou ficar olhando pra cá um pouquinho, tá? Batom eu vou usar esse batom aqui da Kylie Jenner, tá? Só que não Mas tem aquela embalagenzinha assim, ó Comprei na biju Eu paguei 15 reais esse batom aqui Deixa eu ver se ele tem alguma... Gente, não tô achando cor aqui Não tem a cor dele Mas ele é esse tom aqui mais terroso Agora eu vou usar esse rímel aqui da Super Shock da Avon Eu adoro esse rímel, de verdade Eu gosto muito da Tango também Mas eu vou dar uma mudadinha um pouquinho Vou passar esse Super Shock Não vou passar lápis de olho Porque eu tô muito nessa vibe de maquiagem sem lápis de olho Eu acho que a maquiagem já tá, tipo, muito boa Tá simples e não tá tão simples Bora lá pra roupa e ver o nosso look completo Pra destruir o crush Eu apostei num look mais estampado e mais colorido Porque o meu boy imaginário Me chamou pra sair Pra um lugar tomar um sorvetinho Então um sorvete, um açaí Então eu aposto num look mais simples Mais soltinho E tipo, tanto pro dia, tanto pra noite Ele fica muito bom Esse estilo macaquinho, short Acho que vocês colocando isso Não tem como errar Nesse calor que ele tá agora em São Paulo também Nos outros lugares Porque o verão tá chegando O verão tá chegando Que ainda conseguiu ficar maravilhosa Então eu espero muito que vocês tenham gostado Que deixe bastante like pra mim Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E se quiserem me dar mais sugestões de vídeos Eu vou ficar super feliz, tá bom? Um beijo Me sigam nas redes sociais também Que vai estar passando por aqui E até o próximo vídeo Tchau!